Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando com esse vídeo para deixar você informado sobre o que aconteceu, fazendo comentários e analisando a rodada número 4 do Campeonato Brasileiro, edição 2024. Nós vamos comentar jogo a jogo, analisando e trazendo informações para vocês sobre essa rodada de número 4 do Campeonato Brasileiro, que começou ontem, no sábado, dia 27 de abril, e terminou hoje, no domingo, dia 28 de abril. Vamos colocar aqui já na tela, para junto conosco, o Campeonato Brasileiro, na sua quarta rodada, edição 2024, começou ontem, no sábado, com quatro partidas. Vasco da gama 0, Crisci 1, 4. Uma surpresa, né? O Vasco, que já vinha de duas derrotas na competição emendou a terceira derrota consecutiva, o que causou aí a demissão do treinador Ramon Dias, né? Está aí uma polêmica danada, não sabe se foi o Ramon Dias que pediu demissão, se foi o Vasco que demitiu. Então, continua essa polêmica aí. O importante é que o Vasco entrou na zona de rebaixamento com essa derrota de 4 a 0 para o Crisci 1. O Crisci 1 vem de jogos bons, empatou na estreia contra o Juventude, depois empatou com o Atlético Mineiro, dentro do Mineirão, e agora arrancou uma vitória sensacional diante do Vasco ontem, sábado, em São Januário. O segundo jogo foi Cuiabá 0, Atlético Mineiro 3. Cuiabá, que também está na zona do rebaixamento, enfrentou o Atlético Mineiro, que vem jogando aí um bom futebol nesse início de Campeonato Brasileiro e, inclusive, ao final dessa quarta rodada, o Atlético já está no G4 da competição. Ele que fez um jogo tranquilo, ganhou como quis, até o placar foi muito pouco para o que ele performou dentro da partida. Então, foi uma vitória justa e o Cuiabá tem que abrir o olho, né, pessoal? O Cuiabá, que vem de jornadas nos últimos anos bem constantes na tabela de classificação, tem que abrir o olho porque está com zero ponto na zona de rebaixamento. E o outro jogo do sábado foi Bahia 1, Grêmio 0, um jogo bem disputado, né? As duas equipes procurando o gol. O Bahia continua invicto, jogando dentro de Salvador e o Grêmio também continua invicto, não ganhando, jogando fora de Porto Alegre. O Grêmio jogou e ganhou os dois jogos dele dentro de Porto Alegre contra o Atlético Paranaense e Cuiabá e perdeu os dois jogos dele fora de casa. Perdeu para o Vasco e perdeu também para o Bahia. Então, são times que estão fazendo o dever de casa, mas não estão pontuando fora de casa. Esses foram os três jogos do sábado. Aí, no domingo, tiveram mais seis jogos, né? O primeiro deles foi o Flamengo. Flamengo 0, Botafogo 2. O Flamengo perdeu a grande oportunidade de, em ganhando a partida diante do Botafogo, ser o líder isolado do Brasileirão 2024, se caso tivesse ganho. Mas não ganhou, teve um bom controle de jogo no primeiro tempo, não soube traduzir esse controle em chances reais de gols e o Botafogo foi cirúrgico. Jogava por uma bola, o jogador, o Botafogo ficou o tempo todinho atrás, o goleiro fazendo cera, mas as oportunidades surgiram e ele botou para dentro as duas bolas, então, uma vitória justa do Botafogo, que assumiu a liderança do campeonato na sua quarta rodada. O outro jogo foi Cruzeiro 3, vitória da Bahia 1, né? O Cruzeiro que vem sendo constante, principalmente jogando dentro do Mineirão, que é importante você usar o seu jogo como mandante para conquistar as vitórias que no Campeonato Brasil são importantíssimas. É muito melhor você ganhar uma vitória, você ter uma vitória do que três empates, né? O primeiro critério de desempates é o número de vitórias, portanto, uma grande vitória do Cruzeiro que foi para sete pontos no Campeonato. Ontem, hoje também no domingo, Corinthians 3, Cruzeiro 0. O Corinthians 3, Fluminense 0. O Corinthians que ainda não tinha conseguido nenhuma vitória no Campeonato, tinha apenas um ponto, graças a um empate que ele teve com o Atlético Nenis jogando na Neoquímica Arena, e o Corinthians foi sempre superior ao time do Fluminense hoje à tarde na Neoquímica Arena, né? Ficou barato por time de Fernando Diniz. Esses 3 a 0, Fernando Diniz agora tem que abrir o olho, tem que se reinventar para o futebol, porque o que parece é que todo mundo aprendeu a jogar contra o Fluminense. Então, grande vitória, grande vitória do Corinthians numa grande exibição do ponteiro esquerdo Wesley, né? Que fez dois gols, e daí o zagueiro Kaká fez o terceiro. O outro jogo, o outro jogo que poderia definir o líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza empatou no Castelão contra o Bragantino. Caso o Bragantino tivesse ganho, o Bragantino hoje seria o líder isolado do Brasileirão após a quarta rodada. Fortaleza abriu para cá, depois deu mole, o Bragantino foi lá e empatou, e eles continuam ali, o Bragantino dentro do G4, e o Fortaleza ali no meio da tabela, ainda muito embaralhada esse Campeonato Brasileiro. Outra partida do domingo foi Juventude 1, Atlético Mineiro 1. O Juventude, depois que estreou empatando com o Criciúma, e também perdeu para o Botafogo por 5x1, venceu o Corinthians dentro de casa, e agora empatou com o Atlético Paranaense, jogando dentro da sua casa lá em Caxias do Sul. O Atlético Paranaense é outro, que parece que só ganha quando joga na Arena da Baixada. Quando sai, o Leãozão, que é dentro lá da Arena da Baixada, vira um gatinho jogando fora de casa, empatou mais um ponto positivo para o Atlético Paranaense, que também está no G4 da competição. E, para finalizar a noite, o Internacional de Porto Alegre tropeçou empatando com o ex-lanterna do Campeonato, o Atlético Goianiense 1x1, que estava perdendo. O Atlético abriu o placar, depois o Inter correu atrás e empatou a partida com Santos Borré, o colombiano Santos Borré. O Inter perdeu uma grande oportunidade de estar lá nas cabeças do campeonato, mas ainda está muito bem colocado, mas você não deve perder pontos dentro de casa. Para finalizar a rodada, ainda teremos amanhã o Clássico Paulista São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras jogarão amanhã para finalizar a rodada. O G4 da competição agora tem o seguinte, em primeiro Botafogo com nove pontos, em segundo o Atlético Mineiro com oito, em terceiro Bragantino com oito e em quarto o Atlético Paranaense com sétimo. O Flamengo é o oitavo lugar, mas do quarto, que é o Atlético Paranaense, que tem sete pontos, até o Flamengo, que é o oitavo, que também tem o mesmo número de pontos, sete pontos. Então, está muito embolado esse campeonato brasileiro. Agora, o Z4 da competição, a zona do rebaixamento, tem o Vasco da Gama com 17, o décimo sétimo que é o Vasco, tem o Vitória da Bahia, o décimo oitavo, o Atlético Mineiro, o décimo nome e o Cuiabá, o Lanterninha, com zero ponto na lanterna da competição. Meus amigos, essa foi a rodada quatro do campeonato brasileiro, que o Flamengo perdeu a grande oportunidade de ser o líder isolado, caso ganhe, assim como também o Bragantino, os dois que tinham sete pontos, se tivessem ganho, tanto de Botafogo como de Fortaleza, os dois seriam líderes isolados do campeonato brasileiro. Vamos para a quinta rodada, que só vai acontecer lá no final de semana, porque durante a semana vão ser disputados os primeiros jogos, os jogos de ida da Copa do Brasil em sua terceira fase. Tá bom, meus amigos? Essas foram as informações de Marquinhos Assunção, comentando e analisando a quarta rodada do campeonato brasileiro, edição 2024, da Série A. A gente vai ficando por aqui, mas antes eu pediria a você, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais sociais, e que também você ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, eu deixo um até breve, um até logo, dizendo, fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro-negras. Fui!